Foi no pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar O meu coração vou te levar pra sempre Pra sempre Foi no pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar O meu coração vou te levar pra sempre Subindo a ladeira e meia brincadeira tudo começou Uma bela história na terra de São Salvador Olhares trocados e corpos sedentos de amor, só de amor Chega terça-feira aquela saideira e a gente não consegue se soltar Quem foi que falou que na quarta-feira tudo isso tem que acabar E cantar, e cantar, e cantar Foi no pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo Que encontrei meu amor, 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 amor Foi no pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo Foi no pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo, axé pelo A CIDADE NO BRASIL